Me aposentei, e agora? Posso trabalhar? Posso continuar trabalhando? Devo pagar o INSS? Se sim, tenho direito à devolução desses valores? Tenho direito a quais benefícios por estar trabalhando? Tudo isso você vai saber nesse vídeo logo depois da nossa vinheta. De volta aqui com mais um INSS Sem Segredo para vocês e atendendo a vários pedidos sobre essas perguntas aqui, dos comentários. Me aposentei, o que eu faço agora? Eu posso continuar trabalhando? Queria continuar trabalhando para complementar a renda. Também, devo pagar o INSS? Sou obrigado a pagar o INSS? E se eu quiser pagar como autônomo? Tenho direito a quais benefícios se eu continuar trabalhando? Tudo isso você vai saber nesse vídeo, então peço para você deixar aquele joinha para ajudar a gente a divulgar esse canal. E queria perguntar para vocês aqui uma enquete. Você, deixa aqui nos comentários, ainda acredita no 14º salário? Está contando com essa grana? Deixa aí nos comentários para a gente saber a sua opinião e fazer um vídeo explicando quais as dúvidas de vocês a respeito desse projeto. Agora, sem mais enrolações, vamos aqui ao conteúdo de hoje. Aposentado pode contribuir? É o seguinte, quando você se aposenta pelo INSS, você tem a opção de parar de trabalhar e curtir a sua aposentadoria. Ou continuar trabalhando. O objetivo da aposentadoria lá atrás era que, quando você chegasse ali no seu limite, não conseguisse mais exercer uma atividade laboral por conta das dificuldades da idade, você parasse. Mas, com o avanço aí, com a expectativa de vida aumentando, as pessoas hoje podem parar de trabalhar, curtir a vida, enfim. Esse é o objetivo. Ou podem continuar trabalhando, porque existe saúde ainda laboral, na maioria dos casos, para isso. E já respondendo a pergunta inicial do nosso vídeo de hoje, sim, quem é aposentado pode continuar contribuindo para o INSS desde que continue trabalhando, certo? É importante ressaltar que aposentados só irão continuar contribuindo se exercerem atividade remunerada. E que eles que contribuíram de forma facultativa não poderão mais contribuir dessa forma, sendo proibido pela Previdência, tá? Aí não cabe mais o pagamento facultativo. Sobre uma informação importante aqui, todos os aposentados, eles podem, sim, continuar trabalhando. Menos o aposentado por invalidez, tá? Porque se ele aposentou por invalidez, o motivo ali principal que o aposentou foi a invalidez, né? Inválido para todos os tipos de trabalho, aí ele não pode voltar. Teoricamente, ele estaria perdendo o benefício aí, porque ele estaria comprovando que ele tem condições, sim, de trabalhar. Então, fique muito atento com relação a isso. Aposentadoria especial também, tá, pessoal? Você que aposentou aí com períodos especiais em uma atividade específica, você não pode voltar para essa mesma atividade. Você pode voltar a trabalhar em qualquer outra atividade, menos para essa que te aposentou mais cedo por conta de insalubridade, por conta, enfim, do desgaste que você sofreu. Vamos falar mais sobre o assunto. Aposentado, então, pode trabalhar, Fernando? Depende. Isso porque tudo irá variar do tipo de aposentadoria, conforme eu antecipei. A legislação permite que os aposentados pelas seguintes aposentadorias continuem trabalhando. Olha só. Aposentado por idade pode continuar trabalhando. Aposentado por contribuição pode continuar trabalhando. Aposentado com deficiência, tá? Aposentadoria da pessoa com deficiência pode, sim, continuar trabalhando. Aposentadoria híbrida também pode continuar trabalhando. Aposentadoria rural também pode continuar. Vale lembrar que os aposentados especiais ou por invalidez não podem trabalhar, que foi o que eu falei antes aqui para vocês de forma mais resumida e aqui falando detalhadamente para que vocês não tenham problema com relação a isso. E por que a aposentadoria por invalidez não pode continuar? Não tem nenhum jeitinho? Olha só. Aposentadoria por invalidez é concedida para pessoas que não têm condições físicas ou psicológicas, a maioria das vezes físicas, tá? para exercer a sua profissão ou trabalhar em qualquer outra função, tá? Está inábil para qualquer, inapto para qualquer outra função. Então, não coube aqui nenhuma readaptação. No caso da aposentadoria especial, fica vetado que o aposentado trabalhe em atividades que sejam prejudiciais à saúde, podendo atuar em outras funções, tá? Então, você trabalha ali de forma exposta a uma insalubridade muito forte. O que te fez se aposentar mais cedo. Então, se você arrumar uma atividade agora que não te exponha a essa situação, você pode trabalhar. Já o aposentado por invalidez, em nenhuma função, certo? O aposentado que continua trabalhando tem direito a quais benefícios, Fernando? O aposentado que continua trabalhando tem direito a férias, 13º salário, vale de transporte e refeição, assistência médica, fundo de garantia por tempo de serviço, e outros, mas a depender da empresa que você trabalha. Já se tratando de benefícios previdenciários, o aposentado somente tem direito a reabilitação profissional, assistência para o retorno ao trabalho após algum afastamento por doença, salário família para assegurados de baixa renda com filhos menores de 14 anos. Tirando isso, não tem direito. Fernando, e se eu me machucar na empresa, como é que fica? Você já é amparado pela sua aposentadoria. O entendimento é esse, tá? Você não vai ter direito a um benefício de auxílio-doença, que provavelmente foi o que veio na sua cabeça aí. Perdendo direito aos principais benefícios como? Auxílio-doença, conforme eu acabei de falar, o auxílio-acidente, seguro-desemprego, e que mais? Quais os valores desses descontos no salário dos aposentados? Preste atenção, ó. Desconto de NSS sobre o salário do empregado, mesmo ele sendo aposentado. 7,5% para um salário mínimo, R$ 1.212,00. 9% para quem ganha entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35. 12% para quem ganha entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03. 14% para quem ganha entre R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22, tá? Valores aqui de 2022. Aposentado que continua trabalhando pode aumentar o valor da aposentadoria? Essa é uma pergunta muito recorrente. Não. Isso porque... Este tempo de contribuição não poderá ser utilizado para a finalidade de revisão da aposentadoria atual defasada ou para a utilização na tabela progressiva do benefício mais vantajoso. Também vale lembrar que a desaposentação foi julgada como improcedente em 2016 pelo STF. A desaposentação representava a oportunidade do aposentado do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, quem trabalha na CLT, receber uma aposentadoria mais vantajosa em caso de ter aposentado, mas ter continuado a contribuir. Procurado, o INSS não se manifestou sobre essa medida. Então, é o seguinte, pessoal. O que eu quero resumir aqui para vocês? Pode continuar trabalhando, sim. Não tem problema nenhum. E com relação a restituir estes valores, infelizmente, não é possível. Ou, felizmente, para que seja equilibrado o sistema previdenciário. É aí que está a diferença, por conta do seguinte. O sistema previdenciário funciona assim. Quem paga hoje está sustentando quem já se aposentou. Se quem já se aposentou vai utilizar para se aposentar novamente com um valor melhor, vai acabar desequilibrando o sistema que, reza a lenda, já é desequilibrado. É o mito da previdência estar quebrada, quer acredite ou não, nessa tese. Mas, enfim, o ideal é que todas as previdências funcionem dessa forma, de forma equilibrada. Por esse motivo, a revisão da vida toda, por esse motivo, a revisão agora da desaposentação também não foram para frente. Então, espero que o vídeo tenha ficado esclarecedor para vocês, tenha entrado aí na cabeça se vale a pena ou não vale a pena continuar trabalhando, a depender do valor, se vale a pena, a questão de imposto de renda, uma série de coisas a considerar. A gente trouxe aqui apenas os tópicos principais para vocês. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar o primeiro comentário aqui embaixo, que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui para te ajudar. Agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. Transcrição e Legendas Pedro Negri